Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos. Os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC, divulgado no dia 15 de agosto, são entrevistados ao vivo, com duração de uma hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas, com duração de 20 minutos. E aí, pela sequência definida no sorteio no dia 16 de agosto, o sexto a ser ouvido é Jadilson Bobeiro, do Partido da Mulher Brasileira, em entrevista, que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigada pela sua participação aqui. Olá, Clarice Agóes. Eu quero agradecer aqui a toda a administração da Rede Globo, uma organização incrível, mas, sobretudo, eu quero apresentar aqui propostas convincentes, palpáveis e imensuráveis para o povo pernambucano. E a gente vai ouvir todas as propostas, mas antes da gente começar, eu faço um resumo aqui sobre a trajetória de Jadilson Bombeiro, que é sargento do Corpo de Bombeiros, bacharel em Direito e formado em Ciências Políticas. Ex-jogador de futebol, deu início à carreira política em 2016. Desde 2020, é suplente de vereador em Olinda. Da redação do G1, eu sou Clarice Agóes e o entrevistado de hoje é Jadilson Bombeiro, do PMB. Lembrando que a nossa conversa vai ter uma duração de 20 minutos, contando a partir de agora, candidato. A gente falou que o senhor é do Partido da Mulher Brasileira. Por que não uma candidata mulher? Para a gente iniciar aí, já que a gente trouxe um perfil do senhor. Clarice, incrivelmente, todas as rádios que eu fui dar entrevista sempre me fizeram essa pergunta. Nós temos uma diretriz no nosso partido. Quando o majoritário for um homem, a vice obrigatoriamente tem que ser uma mulher. Assim também serve para as presidências dos partidos, na esfera municipal ou estadual. Então, sempre vai haver uma mulher, ou na cabeça, ou na vice. No nosso caso, a mulher está na vice. Como é o nome da sua candidata vice? Fernanda Souto Maior. O programa de governo que o senhor apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral não traz nenhuma proposta para as mulheres pernambucanas. O que é que o senhor pretende fazer se eleito para as mulheres? Nós temos uma proposta para ser humano. Compreende-se? Então, todas as nossas propostas têm um viés humanitário completamente diferente de todos os outros candidatos. O que a gente vem analisando como cientista político e estudioso político há anos é que esse modelo de governabilidade que está implantado não é só deste governo que está saindo. É um modelo de governabilidade igualitário de todos esses, inclusive desses cinco candidatos que a grande mídia abraça. Eles têm um modelo igualitário. Eles têm um cuidado muito mais com as coisas para deixar os seus nomes gravados, seja numa estrada, seja numa construção de um hospital, seja numa plataforma de qualquer maneira. Eles querem deixar seu nome registrado nas coisas, mas em detrimento da pessoa humana. Então, a gente tem um modelo de governabilidade onde a gente contempla não só a mulher, mas também os homens, o ser humano de uma forma geral. E aí, falando então sobre os jovens, como é que o senhor pretende trabalhar para garantir o primeiro acesso deles ao emprego? A gente vai trabalhar a juventude de uma maneira muito majoritária. O que é que acontece? A criminalidade tem atingido as baixas sociedades. Eu digo isso porque eu trabalho como unidade o tempo todo, sabe, Clarissa? A escola pública, ela não é mecanismo hoje de atração. A gente vai transformar a escola pública no mecanismo de atração, onde a criança, o jovem e o adolescente, ele tenha prazer de ir à escola e não seja imposto pelo mecanismo obrigatório. Compreende? Através do segundo tempo da integralidade das escolas públicas que a gente defende, a escola integral, certo? Fazendo com que eles se despontem para os esportes, para a cultura, depender da região. Você pega, por exemplo, Tracunhaém, Itamaracá, através do coco. Inserir essas culturas dentro das escolas no segundo tempo, para aqueles alunos que não têm o perfil de esportistas, certo? Ocupando a mente delas. Isso aí a gente vai trabalhar a criminalidade, a gente vai tirar delas a ociosidade. Mas, sobretudo, com o final do ensino médio, a gente poder profissionalizar esse pessoal através de cursos técnicos e até encaminhá-los para o ensino superior. Então, o senhor pretende ampliar a rede integral que hoje já existe nas escolas públicas. De que forma? De onde que viria esse dinheiro para ampliar e levar para mais escolas? A escola integral é algo que não pode voltar mais atrás. Compreende? No que se diz respeito à receita, o Estado tem receita suficiente, Clarice. O que importa hoje, o que falta hoje é coração, é entendimento. Quando a gente fala assim de educação pública, a gente está falando de um modelo educacional que está falido, inclusive no país inteiro, mas só está falido para quem estuda na escola pública. Hoje, a modalidade escolar é aquela que não existe mais reprovabilidade. Isso é terrível. Isso daqui a 20 anos vai causar um transtorno enorme. Quem estuda na escola pública, quem tem filhos hoje que estudam na escola pública, não tem mais aquele prazer do filho chegar ao final do ano e dizer assim, pai, eu passei, como foi na minha época, por exemplo. Hoje, o aluno já está passado desde o início, só baixar ali as aulas e cumprir a carga horária ali padrão. Isso é muito perigoso. Nós estamos, no nosso modelo de governabilidade, a gente vai trazer de volta, primeiro, resgatar aquele professor raiz que foi perdido ao longo do tempo. A gente pretende, dentro das escolas, trazer de volta a segurança para dentro das escolas, trazer aquele profissional que fiscaliza os alunos se estão dentro ou fora da sala de aula. Além do mecanismo que eu falei do segundo tempo, que a gente vai ser um mecanismo de atração da escola. A criança, o adolescente e o jovem, ele vai sentir que a escola é a sua segunda casa. O senhor também tem nas suas propostas de, caso seja eleito, candidato, o senhor fala na abertura imediata de concurso na saúde e também na segurança pública. Seriam quantas vagas abertas, tanto para a saúde quanto para a segurança pública? De pronto, Meire, eu entendo muito de segurança pública. Eu vejo os candidatos falarem de segurança pública com a impropriedade gigantesca. Quando se fala, por exemplo, do Pacto pela Vida, pouquíssimos sabem o que, de fato, foi o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, Clarissa, foi simplesmente o aumento de efetivo, compreende? Quando você aumenta o efetivo policial na esfera estadual, obrigatoriamente você diminui a criminalidade. É uma matemática, é inversamente proporcional. Você aumentou o número de policiais, você diminui a criminalidade. O criminoso, ele não sai de casa para cometer um crime se ele vê um policial fardado representando a força do Estado ali na frente dele. Ele vai procurar um lugar que não tenha policial. E, entendo o policial, provavelmente ele vai desistir daquele crime e vai deixar para outro dia. No nosso programa de governo, até para a gente cancelar essa criminalidade acentuada, a gente vai monitorar os municípios onde tem o maior índice de criminalidade, fazendo parceria com os prefeitos para que a gente possa policiar essas guardas municipais e ganhar com isso também em efetivo, que a gente já vai ganhar inicialmente com a abertura dos concursos. Quando a gente ganhar em efetivo, a gente vem para a segunda parte do programa de governo, que é justamente diferente do Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida foi só o aumento de efetivo e lançar o pessoal no terreno. Hoje, abrindo parênteses, hoje nós temos um déficit de quase 10 mil policiais militares, que são justamente aqueles que fazem a segurança pública direta, ostensiva. Na segunda parte do nosso programa de segurança pública, é onde vem aquele programa social, com as escolas, fazendo com que as crianças e os adolescentes estejam dentro das escolas e incentivadas por um programa cultural, por um programa de segundo tempo com esportes, cultura, a depender da região que esteja ali sendo fomentada. Nós teremos também a questão dos cursos técnicos, das escolas técnicas, certo? A abertura de mais vagas, mas sobretudo uma parceria com as grandes e médias empresas para que a gente possa direcionar esse pessoal. Com isso, a gente ganha. E menos criminalidade, mais segurança e maior empregabilidade com esse incentivo. O senhor falou em policiar a guarda municipal. O que quer dizer exatamente essa proposta? São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros municípios já têm a sua guarda policial, certo? Com porte de arma, trabalhando ostensivamente nas ruas. Imagine que um guarda municipal, amparado ali pela prefeitura com apoio do governo do estado, ele possa fazer a segurança dos seus munícipes. É muito normal. A guarda municipal está inserida dentro do artigo 144 da Constituição como segurança pública. Então, não tem nada a mais do que ele ser um policial municipal, que já existe projeto para fazer isso. E, independente desse projeto, a guarda municipal é um policial municipal e é só questão de regulamentação dos prefeitos. Com parceria, com uma boa conversa, uma boa política pública, a gente consegue isso. Candidato, o senhor falando um pouco mais sobre a área de saúde, o senhor tem um projeto para construir dois hospitais oncológicos, um na Gréste e outro no Sertão. Qual o custo de construção, a manutenção também desses hospitais? Primeiro que é importante a gente quebrar um monopólio que existe na política, nessa mesma política que está montada há muitos anos. Todas as vezes que se fala em construção de hospitais ou investimento na saúde, na educação e segurança, sempre se fala em gastos. É importante a gente entender que o verbo não é gastar, o verbo é investir. Quando a gente constrói um hospital oncológico para tratamento de cânceres diversos, um no Gréste e outro no Sertão, a gente começa a melhorar a vida do agrestino e do sertanejo, que tem que vir para a região metropolitana, todas as vezes que precisar fazer diversos exames ou tratamentos ou cirurgias. A gente fazendo isso, a gente vai diminuir severamente essa fila que existe aqui no Hospital do Câncer do Estado de Pernambuco. Mas, sobretudo, Clarissa, nós temos um programa de saúde chamado Saúde em Primeiro Plano, que a gente vai fazer o tratamento preventivo. Eu, como bombeiro, eu garanto a você e a todo o Estado de Pernambuco que está nos assistindo agora, prevenção salva vidas. Eu trabalho com prevenção, eu sei o que é que eu estou falando. Na minha comunidade, eu tenho um núcleo chamado Núcleo de Apoio Comunitário de Jardim dos Bombeiros, onde nós fizemos um monitoramento com trabalho preventivo, acredite. Em 15 dias, a gente atendeu 146 pessoas com diversos tratamentos, sangue, fezes, urina, exames cardiológicos. E o médico passou um relatório para mim, onde dessas 146 pessoas, 26 pessoas que estavam prestes a ter uma parada cardíaca, uma trombose, por conta do aumento do colesterol e telicerídeo. Então, entenda, se a gente faz um trabalho preventivo com a nossa sociedade, com criação de laboratórios, porque muitas vezes o problema não é tirar o sangue, o problema é a análise clínica, que falta laboratórios. Custos poucos que o Estado consegue manter tranquilamente, certo? A gente fazendo esse trabalho preventivo, a gente diminui as filas lá diante dos profissionais médicos especialistas e com isso a gente garante longevidade, mas sobretudo garantimos também igualdade de vida para o nosso povo. Falar um pouquinho mais aí em relação a dinheiro, investimento, também o senhor fala muito no seu plano de governo em realizar parcerias públicos, privadas, as PPPs, sempre que possível, sempre que viável. O senhor acredita que daria para fazer uma PPP em quais áreas? Por exemplo, quando a gente fala em empregabilidade, Clarice, a gente está falando em desburocratizar, compreendem, desburocratizar. As parcerias públicas e privadas a gente pode fazer para construção de vias, a gente pode fazer parcerias públicas e privadas para manutenção de escolas, para manutenção de escolas. A gente pode melhorar essa que está aí na COMPESA, compreende? Melhorar bastante, isso é um assunto mais específico, mas eu estou aprendendo aqui, respondendo apenas a sua pergunta. Mas eu acredito que o Estado pode fazer muitas coisas, desde que todas as construções, isso aqui eu quero abrir um parênteses, todas as construções, todas as obras, todos os investimentos, o processo de licitação, seja um processo mais sério, compreende? Se temos uma obra para fazer no valor de 10 milhões, que seja 10 milhões e que não seja 100 ou 110 milhões, compreende? O superfaturamento empobrece os cofres públicos e faz com que outras obras importantes deixem de ser feitas. Em nosso governo a gente vai extinguir essa questão corruptiva e vai fazer com que o dinheiro público, a verba pública seja realmente destinada para o público. De fato, eu lhe perguntei de uma forma geral, mas o senhor tocou no assunto da PPP da COMPESA, de que forma que o senhor poderia atuar em relação a esse contrato que é feito com a COMPESA? É importante quando a gente fala da COMPESA, Clarissa, que é saber que existe um problema estrutural no Estado de Pernambuco. O candidato que chegar aqui e disser que vai resolver o problema da água nas casas de forma estrutural, se utilizando das águas dos nossos mananciais, dos nossos rios, ele vai estar faltando com a verdade, certo? Nós temos em nosso programa, primeiramente, um modelo de garantir água nas torneiras das pessoas. Um exemplo que temos lá em Olinda. Nas proximidades ali do centro de convenções, existe um poço artesiano de alta vazão, certo? Que leva água para as torneiras das pessoas. A gente vai fazer isso em todo o Estado. Em todas as partes onde tivermos lençóis freáticos, condizentes, bons, a gente vai fazer isso para resolver o problema da falta de água nas torneiras. Isso aí é para ontem. Não é algo para se estar protelando, compreende? No que diz respeito à COMPESA, a gente tem que rever os contratos, tem que rever o gerenciamento da COMPESA, a gente tem que fazer uma mudança caracterizada, certo? Mas, sobretudo, claro, isso eu quero dizer aqui, que para todos os segmentos da administração pública do Estado, nós teremos profissionais técnicos, onde a gente vai coordenar, gerenciar todos esses profissionais e seguir as diretrizes dos profissionais em cada área. Durante a sua campanha, o senhor também vem dizendo que é necessário melhorar. A malha viária que a gente tem aqui no nosso Estado, quais intervenções o senhor faria em quais rodovias? É imprescindível. A malha viária, a última pesquisa que eu fiz, menos de 30% da nossa malha viária está na condição de boa ou ótima. Isso implica dizer que mais de 70% está na condição de ruim ou péssima. Nós precisamos melhorar a nossa malha viária, sobretudo, Clarissa, para que a gente possa escoar e comprar e receber nossos mantimentos, nossas mercadorias. Eu tive uma reunião com os nossos empresários lá do Polo Texto e duas coisas que eles mais reclamaram. É a malha viária, aliás, três coisas, perdão. A malha viária, a segurança e a falta d'água naquela localidade. Compreende? E são coisas completamente palpáveis, mensuráveis, e a gente pode resolver todos esses problemas, fazendo com que a nossa empregabilidade esteja mais acentuada e a gente resolve, dentro da sincronia da administração pública, a gente consegue resolver tudo isso ponto a ponto, sem gastar tanto. Candidato, a gente também conta com a participação do pessoal de casa, que manda pergunta para os candidatos. O Pedro Henrique dos Santos Oliveira, que é de Caruaru, mandou a pergunta. Quais são as propostas para os aeroportos do interior, principalmente o aeroporto de Caruaru? Eu sempre digo o seguinte, sabe, Clarissa? Os nossos especialistas, eu tenho especialistas já que vai trabalhar comigo, já tenho nomes, que vai trabalhar comigo no turismo, na cultura, na parte de esportes. Todas as áreas eu terei especialistas. Nós teremos propostas para desenvolvimento do Estado. O aeroporto de Caruaru, assim como de Petrolina, precisa passar, o de Caruaru não, o de Petrolina precisa passar por estruturações, certo? O de Caruaru é algo a ser conversado para que haja também, mesmo porque o polo texto de Caruaru, de Santa Cruz, de Toritama, está dentro do nosso polo turístico, compreende? Então, é algo que vai ter uma atenção especial. Vou aproveitar que o senhor falou também em turismo. A gente tem aqui o arquipélago de Fernando de Noronha e o Glauber Cavalcante, que é lá de Agrestina, tem uma preocupação com o Noronha. O que é que o candidato pensa sobre o arquipélago e o interesse judicial da União nele, lá em Fernando de Noronha? Ninguém quer perder, viu Glauber? Ninguém quer perder uma parte da sua casa para ninguém, certo? Fernando de Noronha pertence a Pernambuco e continuará pertencendo. Mas no que diz respeito ao turismo, Clarissa, é importante dizer que nosso planejamento para o turismo é, primeiro, investir fortemente. O investimento em turismo traz recursos diversos, certo? Eu não sei por que cargas d'águas nenhum o governador teve a coragem de tirar aqueles presídios lá de Itamaracá. Um ambiente gostoso, um ambiente bonito, um ambiente altamente turístico, e não fizeram isso ainda, compreende? Nós vamos investir em turismo com tão grande força que a gente vai desencadear, só através do turismo, 42 profissões, desde o guia turístico até os donos de pousadas e hotéis. Compreende? 42 profissões. É algo fantástico. Fiz algumas viagens, percebi que em alguns estados, até menores do que o nosso, eles vendem turismo constantemente. Você chega na praça, as pessoas estão vendendo turismo, você chega no aeroporto, eles estão vendendo turismo, rotas turísticas, e a gente não vê isso aqui em Pernambuco. Fomentar o turismo de uma maneira grande para que a gente possa ganhar empregabilidade, mas, sobretudo, atração de recursos para o nosso estado. Falando sobre transporte público, o senhor tem no seu plano de governo também a proposta de reanalisar os valores das passagens de ônibus no Grande Recife. Seria o quê? Uma redução? A que custo para os cofres do governo do estado? É muito simples. A gente paga uma fortuna anual para os concessionários, certo? Esses mesmos concessionários já recebem também das passagens das pessoas e esses mesmos concessionários recebem também das merchandises que ficam ali atrás do ônibus. Então, eu não sei o porquê cargas d'águas, essa passagem tem que ser tão cara para o usuário que necessita do transporte público. Tem que rever todos esses conceitos, tem que chamar os donos das empresas para uma nova conversa, para um novo acordo, para que assim a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Importante dizer também, eles não estão cumprindo a lei, tem diversos ônibus sem ar-condicionado, a gente quer também a volta dos cobradores, Pernambuco ainda não tem estrutura para trabalhar apenas com motorista. Há cinco anos, há cinco anos, eu vi uma pesquisa onde dizia que o motorista de ônibus é a segunda profissão mais estressante da região metropolitana, compreende? Então, a gente tem que rever todos esses conceitos, mas, sobretudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas no que diz respeito ao transporte público. E a moradia? Qual é a sua proposta para oferecer mais casas e moradias ao pernambucano? A moradia é algo que a gente também tem que estudar bastante. Percebi numa pesquisa que eu fiz por conta própria, a respeito da moradia, que tem muita gente se aproveitando desse processo de moradia para fazer meio de vida, compreende? Em detrimento daqueles que realmente precisam. O governo do estado tem que fazer através de uma administração muito séria, nomear as pessoas, sobretudo, Clarissa, analisar as áreas de risco para tirá-las de lá, mas que eles não voltem mais para lá, na última pesquisa que eu fiz, gente que mora em Palafita, por exemplo, foi retirado, idenizado, ganhou uma nova casa, mas parentes deles já passaram a morar ali. Através de um programa muito sério, a gente pretende, sim, melhorar essa qualidade de vida das pessoas a respeito da moradia e, quando tirar, o estado possa intervir fortemente para que não haja esse manuseio. O senhor faz ideia de como fazer isso, impedir que essas pessoas voltem a viver nessas áreas de risco uma vez tiradas? Sim, Clarissa. É usada a força do estado quando necessário. A gente não pode deixar as pessoas se arriscarem tanto, porque quando chegam as catástrofes das chuvas, aí a conta sempre vai vir para o estado. A gente ainda tem um minuto, queria perguntar ainda sobre a campanha. O senhor teve 1% das intenções de voto na pesquisa do IPEC, que foi divulgada agora no dia 15 de agosto. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar o seu desempenho? Nós temos andado por todos os municípios, dando entrevistas em diversas rádios, nós temos feito bastante trabalho social, conversado com as pessoas e a gente tem percebido, Clarissa, que as pessoas estão insatisfeitas com a política pernambucana e os atores dessa insatisfação popular estão aí. Os Coelhos, os Ferreiras, sempre os Campos, sempre os Arrases, sempre os mesmos nomes e a gente se apresenta como um novo nome e a gente tenta a todo custo mostrar para as pessoas que nós somos diferentes desde a nossa origem. Candidato Jadilson Bombeiro, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente e uma oportunidade de entender melhor as suas propostas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Clarissa. Parabéns à Rede Globo por essa oportunidade e a gente pede o apoio de todos e nos acompanhe na rede social, arroba Jadilson Bombeiro no Instagram. Muito bem. Termina aqui mais uma entrevista da série especial do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. É a nossa contribuição para o debate de propostas, de ideias, sempre com o objetivo de fornecer a você, eleitor, informações de qualidade. Na terça-feira, 30 de agosto, eu recebo o Biraci Olímpio do PCO. A íntegra da conversa com o Jadilson Bombeiro vai ficar disponível no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos da equipe que trabalhou nesta série de entrevistas. Na pesquisa e na produção, Arlene Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Guiar e Ricardo Novellino. Os técnicos de sistema são Emmanuel Leite e Laura Oliveira. Na captação de áudio, Cláudio Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Eive e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães e o produtor de tecnologia Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça. Na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. Eu sou Clarissa Góes e fico por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Jô Mazarolo.